O projeto Pandorga é construir uma escola de circo, teatro, cine, popular, ter uma atividade cultural intensa nesse espaço, que as pessoas possam simplesmente chegar, participar de oficinas, talvez até propor também. A gente quer construir alguma coisa de forma coletiva, horizontal, que vá beneficiar as pessoas exclusivamente. E também com moradia, porque afinal de contas a gente também precisa de algum lugar para estar, para habitar. É um lugar numa região bem interessante, tem uma comunidade do lado, tem uma vila do lado, é um espaço que está há muito tempo sem uso da prefeitura, tinha sido cedido para a FASC, não foi usado. Aí o espaço ficou esse tempo todo em estado de deterioração, sem uso, sem nada acontecendo. E é uma área gigantesca, que tem pátio, tem espaço suficiente para muita gente morar. E principalmente que a nossa ideia tem um galpão grande para se montar um centro cultural que vá beneficiar as pessoas do entorno. A gente descobriu que esse espaço está para ser cedido para a SPM, numa concessão de uso de 30 anos. Ou seja, uma área gigante da prefeitura, sem uso, enquanto várias pessoas têm problemas de moradia, enquanto várias pessoas estão sendo removidas, deslocadas, e a questão da moradia está cada vez mais, enfim, mais latente. A área está sendo cedida para uma universidade das mais caras do país por 30 anos, ou seja, vai ser da faculdade. A gente também pensou nesse espaço como uma denúncia, porque uma área pública tem que ser destinada para o benefício das pessoas, né? Para o benefício do uso público. Ou seja, uma área pública não pode ser apropriada por uma empresa privada, onde não existe prestação de conta, onde não existe contrapartida para a sociedade. Isso não faz o menor sentido, né? Na minha opinião, a gente tinha que estar assim, todas as pessoas, a sociedade, enfim, nesse aspecto município, a cidade de Porto Alegre, tinha que estar usufruindo de todas as áreas públicas. Eu não tenho um! Eu sou um equipe de payasos, somos o Ejército Payasístico de Liberação Neuronal. Eu não tenho nariz! Somos parte do Ejército Zapatista, somos os Payasísticos de Payasas. Foi feito até um concurso de arquitetura pensando nessa região, não só nessa área aqui que a gente está ocupando, mas, se eu não me engano, nos galpões do lado e até mesmo na comunidade que tem aqui. Toda essa área fez parte de um concurso em que os arquitetos tinham que planejar a área pensando habitação popular e cultura. Ou seja, as prerrogativas do edital do concurso já eram exatamente essas, né? São várias evidências de que, no final das contas, a comunidade tem expressado a sua opinião e tem colocado o que quer e a Prefeitura tem agido como um balcão de negócios, né? Obrigado! 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 Obrigado!